O fone de ouvido Marshall Major 4 é uma verdadeira potência sonora em um design clássico e elegante. Com sua assinatura de áudio icônica, ele oferece uma experiência auditiva excepcional, com graves profundos, médios ricos e agudos nítidos. Com a tecnologia Bluetooth 5.0, você pode desfrutar de liberdade sem fios, permitindo que você se mova livremente enquanto ouve sua música favorita. Além disso, o fone de ouvido possui um cabo destacável com controle remoto para maior conveniência. O design ergonômico do Marshall Major 4 é confortável e durável, projetado para longas sessões de audição. As conchas auriculares giratórias e dobráveis facilitam o armazenamento e transporte. Uma característica notável é a incrível autonomia da bateria, com até 80 horas de reprodução contínua. Isso significa que você pode desfrutar de horas e horas de música sem precisar se preocupar em recarregar. Além disso, o fone de ouvido Marshall Major 4 possui um microfone embutido para chamadas telefônicas nítidas e clareza nas comunicações. Em resumo, o Marshall Major 4 é um fone de ouvido que oferece um som poderoso, conforto duradouro e uma série de recursos convenientes. Se você está procurando uma experiência auditiva imersiva e de alta qualidade, este fone de ouvido é uma excelente opção. Ele combina estilo clássico com desempenho excepcional, tornando-se um companheiro perfeito para os amantes da música em movimento. Acesse agora mesmo o link na descrição do vídeo. Inscreva-se em nosso canal e ajude-nos a crescer produzindo novos conteúdos para vocês. Inscreva-se em nosso canal e ajude-nos a crescer produzindo novos conteúdos para vocês.